A Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa realizou uma audiência pública para debater os despejos de moradores sem mandado judicial e a crise da falta de moradia em Santa Catarina. O auditório Antonieta de Barros recebeu um grande público formado principalmente por representantes de movimentos sociais e moradores de ocupações urbanas. O debate foi comandado pelo deputado Padre Pedro Baldicera. Essa nossa audiência pública através da Comissão de Direitos Humanos é trazer para dentro da Assembleia esta grande preocupação e no sentido da gente buscar alternativas, soluções para essas milhares de famílias que estão sem a sua casa própria, sem moradia, sem endereço. A realização do debate foi um pedido dos líderes da ocupação Vila União de Fraiburgo, que há quatro meses sofreu tentativa de despejo, mas as 40 famílias resistem no local. Nós temos uma área pública do município de Fraiburgo com quase 300 mil metros quadrados. Dessa área, 50% tem uma lei municipal que destina para moradias populares e essa lei não é cumprida. Ou seja, a única explicação plausível para nós para isso é o compromisso da atual administração e das administrações anteriores com a especulação imobiliária. Vários representantes do poder público participaram, entre eles o defensor público de Santa Catarina, Marcelo Scherer da Silva, e a procuradora da República, Ana Lúcia Hartmann. Despejo sem ordem judicial, sem cuidado, sem negociação antecipada, realmente é um absurdo. Tudo isso tem que ser prevenido. Eu acho que tem que haver um grande consenso dentro da sociedade, da justiça federal, da justiça estadual, do executivo e do legislativo, para que isso não aconteça mais. E para que se busque soluções via projetos habitacionais e relocação dessas populações. A Defensoria Pública, através do Núcleo de Habitação e Urbanismo, tem tentado evitar ao máximo que seja feita de forma arbitrária, seja através de despejos administrativos, sem ordem judicial, e seja em processos judiciais, garantindo a ampla defesa, o contraditório, da população que está inserida em um núcleo urbano informal. Santa Catarina, felizmente, é um estado bastante rico. Acredito que no final deste ano ainda vai ser o terceiro estado mais rico, considerando a renda per capita. E é um bom estado para ser um exemplo em políticas públicas que privilegiem o direito à habitação, a moradia de todas essas pessoas. Só na grande Florianópolis, há aproximadamente 15 ocupações urbanas. Representantes do movimento Despejo Zero sonham com uma solução definitiva para o problema. A gente espera que agora, daqui para frente, a gente consiga dialogar com o poder público, para ver se a gente consegue, com o retorno do programa Minha Casa Minha Vida, conseguir a moradia. E é bem importante a gente estar. A gente não quer nada de graça. A gente quer que apenas o nosso direito constitucional seja garantido, que é o artigo 5º, todo mundo tem direito à moradia. E a gente quer pagar por isso, mas a gente quer pagar parcelas sociais, que é a realidade hoje das famílias da ocupação. Durante a pandemia de Covid-19, o STF deu liminar favorável ao Despejo Zero de Famílias, que encerrou na semana passada. Em contrapartida, o ministro Luiz Roberto Barroso determinou a criação de um regime de transição, com reuniões de mediação. Para isso, os participantes da audiência pública decidiram formar uma comissão de negociação com as autoridades. Nós vamos envolver várias instituições, vários órgãos públicos e também, é claro, essencialmente, pessoas que vivem nessa condição. Os sem teto, sem casa. Portanto, nós vamos ter muitas pessoas que fazem parte, para a gente, além de fazer o debate e a discussão, buscarmos as alternativas, as saídas para este grave problema que estamos enfrentando no nosso Estado e no país, que também não é diferente. Muito obrigado.